Como é que é pessoal da Spartan e muito bem vindos a mais um grande jogo. Ora, hoje temos um jogo da empresa Crysis, Crytek que fez o jogo Crysis que é espetacular e nós vamos jogar para um um jogo tipo PVP, vamos ter situações de PVP, vamos ter situações de PVE, o jogo chama-se Hunt Shadow Down, assim é que é. Eu vou ir aqui já ver um bocadinho, já sei que temos os Hunters que nós podemos recrutar e tem aqui uma coisa muito chata que é se nós recrutando este Hunter e vamos entrar em ação se por acaso acabarmos por morrer na nossa missão o nosso boneco desaparece, desaparece. Ficamos sem armas, ficamos sem equipamentos, ficamos sem nada. Ganhamos um bocadinho de XP que já não é mau e ganhamos também um pouco de dinheiro que temos aqui em cima que vamos precisar depois aqui para a nossa loja para poder comprar melhor equipamento. para já eu ainda não pus nenhuma missão, ai temos aqui uma libraria, ok não é o manual Book of the Laws e Labor of Mystics, ok. Eu vou pôr aqui por aí, eu já escolhi aqui um Hunter porque basicamente o primeiro que apareceu, não foi muito caro, cento e qualquer coisa, pratas portanto vamos ver o que é que ele vale. Temos várias situações aqui, podemos jogar um contrato ao Calhas sem qualquer noção do que é que nos pode calhar. Podemos ir, sei lá, tentar apanhar uma aranha gigante, um monstro, um gargula, qualquer coisa assim parecida. Podemos fazer a solo, isto poderá ser muito interessante fazer em equipa, porque como tem a vertente PVP, nós como equipa, não sei quantos, se são 3, se são 4, que poderemos escolher, por acaso não diz, mas pronto, nós como equipa vamos ter, vamos ter o mesmo contrato que os outros players ou as outras equipas, portanto vai estar tudo a tentar apanhar o mesmo Bounty Hunter. Quem apanhar primeiro tem que fugir com o prémio, portanto quem apanhar primeiro vai ser o Bounty Hunter dos outros players de PVP, portanto é capaz de ser fixe. Depois temos aqui um contrato, ah lá está, um Spider, temos um Butcher, o resto da merda. Killed with shotguns and explosives. Killed with gunfire. Ok, de certa forma eles morrem com situações específicas, neste caso com fogo e aqui com shotguns e explosives. Clicou fogo só se tivermos uns moletoffs, qualquer coisa assim, não sei, mas vamos pôr aqui um solo. Round contract of a 25 bonus bounty per extraction tokens, you will not get any information about the starting location target on the time of day. Ok, então vamos ser lançados ali para o mapa e seja o que for aí, não sei, mas vamos pôr, vou já aqui aceitar. E pessoal, se tem gostado aí dos vídeos, continuem a dar os likes e a partilhar, subscrevam o canal. Se ainda não fizeram, agradeço imenso e motivo aqui a fazer mais vídeos. Ora, zoomem, podemos fazer um zoom no mapa e tudo. O que se está aí? Vamos já lá para dentro. Eu não sei se esta função a solo, se realmente é a solo, ou seja, se vamos andar só nós no mapa, num sistema PVE, como seria normal num FPS, ou se vamos a solo, mas vamos ser integrados numa equipa. Não foi essa ideia. Vamos ver. Vamos ver. Searching for a match. Match found. Searching for servers. Ok, servers found. Loading map. Para lá isto. Não sei se nesta vertente de solo se vamos ter também, mas eu sei que quando fazemos o sistema em equipa, cada equipa vai recebendo dicas que tem que desvendar para perceber aonde é que está o bounty hunter. Onde é que está o nosso monstro. Não sei se aqui. Aqui se calhar em princípio será o mesmo, não é? Precisa de ser em solo. Mais uma vez em solo, não sei se vamos ser integrados numa equipa ou se será mesmo a solo. Vamos ver. Press a little bit to perform a regular meal attack. Holds a little bit to everyone. Ok. Heavy meal deals. More damage. É o normal. Mais forte. Mais damage da. Ok. Então, começamos logo assim. O que? Onde está o outro jogador? Onde está o outro jogador? Então, talvez vamos ter 90 grados numa equipa. Vamos ver. Onde está o outro jogador? Ok, da Slaughterhouse. Tem alguém comigo? Não. Ready go hunt. Ah, já estou a perceber. Pode ser waiting for other players. Ah, os gráficos são fixe. Pode ter a mesma vertente PVP, mas neste caso. Olha patos. Mas neste caso ter... O que os ajustou? Não tem nada aqui dentro. Não tem nada aqui. Vocês é que vêm para aqui? Ok. Temos alguma flashlight? Temos uma coisa para abrir não era? Ui. Tem outra porta. Ok. Tira ali. Não. Não vou morrer. Os vistos não. Isto. Amo, already fuel. Correct. Hehehehe. Pumba. Mas isto é um bocadinho lento. O que é aquilo? Que grande sorte. Passamos ali pelo gajo. Tardeiro, cabrão. Tardeiro, cabrão, não é? Ui. Já estou a ouvir. Estou a ouvir tiros. Cacete. Aqui havia um gajo muito grande também. Ok. Temos um mapa que é aqui. Temos aqui embaixo. Temos aqui para ali. Temos aqui em baixo. O que é que eu queria? O que é que eu queria? É melhor irmos andando, não sei para onde mas é melhor irmos... Ui está ali outro Mas aqui é só Estúpidos monstros Onde é que a gente está? Estamos aqui em baixo, será que eu tenho que ir ali para o Wii? O que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? Agora tem que ser por aqui e até lá acima Ok Ui Ui É melhor ir para dentro da água, não é? Ui Oh patinhos, vocês fujam Não fujam não Para, 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 para Bora, bora Ok Está tudo bem Eu não tenho nada? Como é que isso faz reload? Hmm Posso fazer andar? Boa Ok Aqui a casa Aqui dentro das casas não se vê um cu Não sei se alguma coisa acaba a banhar ou não Oh havia careces Isto tem uma lanterna? Options Vamos ver se isto tem Uh Geek customization Prime combat order Não, anda para cima Flashlight, flashlight Será que tem alguma flashlight? Um tank O que é que eu tenho na mão? Oi, peraí O que é isto? É É Vamos abrir isto também Ok, vamos tentar ir lá Ali para cima para o Ui Esse aqui é o bounty hunter que a gente tem que apanhar ou não Cuidado para não apanhar ninguém No caminho No caminho Vietes parar do lado esquerdo Pó, o que é isto? Oh cabrón Caraças, é um rank 6, também não vale o gajo, ele está muito mais a vim do que eu, report player, não, e de vez em report, calma então, filho de maégua, ok, mas era um rank 6, onde é que ele estava, o gajo devia estar naquela torre, não era? Filho da mãe, pá, escondido o gajo, Agora temos que recrutar um novo hunter, o nosso perdeu tudo, morreu, eu não percebi, eu achei nisso, será que eu troquei aquilo de 5, deve ter trocado, para nisso tínhamos uma pingarda, depois de repente desapareceu, está bem, já tudo bem, eu não vi onde é que estava o gajo, ok, o que é que isto dá, agora, isto é tão rápido o rank, Já estamos em rank nível 2, monster skills e amateur 1, contrato status, não quis nada, you're dead, yeah. Agora temos que contratar o hunter, como podem ver, não temos aqui nada, vamos fazer aqui o recruiting, um tier 1, vamos fazer aqui um refresh, aparece tier 1, não dá para fazer mais, então vamos contratar este, ok, ploy, Vamos lá ao solo novamente, mas se calhar mais tarde, tentamos, quer dizer, precisamente arranjar alguém, para jogar isto em equipa, Estimate maximum waiting time, mora um bocadinho entrar, mas é normal. Ok, então estamos de volta, a ver se desta vez a gente não morre tão rápido, e temos que cá em baixo, temos que ir a onda até ao I, não sei, mas há bocado, Vamos seguir esta estrada, sempre em frente aqui pela estrada, tem que ter cuidado ali com o mobsite, Aqui pelo, se ele não nos vê, as pessoas já estão a disparar, E aí, pah, mas está por ali o som está fixe como é o som em 3d dá uma indicação de que lado é que o é que eles não vêm Vamos tentar pelo menos chegar ao boss Se é mesmo aquilo E ainda temos que andar tanto Isto Mas aí vai, não é? Parar novamente ali à esquerda Não sei se você viu mesmo Ok, estamos bem Graças, tenho aqui um gajo Aqui ou não? Não apetecia estar agora a lutar contra a PvE Para não alertar onde é que estamos Uns quase Ali temos que ir para a esquerda Estou por aqui por dentro Ok, nice Bem Estou por aqui para baixo O que é que tem aqui? Ah não, não quero nada disso Caralho, acho que me viram Os monstros Mara, mara, mara Você veio atrás de mim ou não? Ok, estamos a chegar Ok, estamos a chegar Não vai nada, tudo bem Tudo a correr bem Confirmar se isto realmente é o spot onde a gente precisa de ir Ou se ainda é para Para apanhar uma pista Para apanhar também uma pista De onde é que o gajo está agora? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver o que é que a gente encontra aqui Vamos ver Ok Tem ali um Um mob Ali outro Ali outro Vários mobs Aqui um Aqueles vamps Se eu for assim agachado Se eu for assim agachado Se eu for assim agachado Não não né? Já acho que não Vou vir para cá Vou esconder aqui um bocadinho Aqui é que é o gás? Não Aqui tem um carrado deles Aqui Aqui nada? Não, boa O que é isto? Posso apanhar? Está para fechar? Não Oh caraças, isto ainda estava claro, agora está escuro para caraças Assim não vejo nada, assim não tem piada Oh cara mesmo Oh caraças, estou bem Oh caraças, não é a caraças a volta Não é isso, não é a caraça Mas isto via-se tão bem lá para o dedo Via-se tão bem lá para o dedo Por que isto fica escuro? O que está a gritar? O teu lado estava aqui em baixo Ok O que estamos no mapa? Teoricamente é para aqui, não é? Pega aí que só tens uma bala Vamos tentar encontrar o gajo Isto é fixa esta arma Ainda bem Mas eu sou único que estou aqui Ai 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 Com esta merda O que está ali? 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 Vamos sair daqui Vamos embora! O que é isto? O que está ali? 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 Mas eu vou lá para dentro e não se vê um pouco. Temos de tentar encontrar... Eu queria ver se conseguia ver de onde vinha a obra dos gás. Estava subindo ali. Estava a entrar aqui. Era isso? Estava a buscar. Posso me esconder? O que eu fiz? Está para aqui. Vamos aproximar isto. O contrato expira. Está quase a expirar. Supply teammate bounty. O que? O que? Ou seja. Está bem. Para fora. Foi muito claro. Não foi para sair. Este é... Não foi. Isto que não estava saindo direto. Talvez este é só para dar uma cidade. Vamos tentar matar o gajo, ele já estava ali para a esquerda e já não consegue apanhar. Está ali na quinta? Estava aqui perto, que ouviu? E... E aí? E aí? Eu vou cá para dentro. E aí? E aí? Não vejo nada. Caralho! É tudo com uma ira. Mais morto. Não apanhamos o gajo. Vamos tentar limpar aqui. Mas é esta a merda da fazenda. Onde a gente tem que ir, não é? Ok. É aqui que a gente tem que ir. Tentar limpar esta... Esta porcaria. Eu não sei. Eu não percebo porque é que eu não consigo ver... Dentro. O que é isto? Veneno! Não! Como é que tem que usar isto? Caralho! E arranco 15! Está bem, está bem. Estou para nada. O que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Não dá isto? Devia dar para ver. Era fixe. Ok. Morremos mais uma vez e não conseguimos matar nenhum... Nenhum... Player. Estamos aí uns bichinhos. Agora não sei porque é que... Porque é que eu não consigo ver dentro das casas assim. Não consigo... Ir lá matar os monstros. Tem que ver se é alguma coisa nas definições. Ou se isto é alguma flashlight. Qualquer merda assim que me dê para ver lá dentro. Se não... Quer dizer, não. Não dá, né? Fica mesmo escuro. Fica mesmo... As sombras demasiado escuras. Não conseguimos ver nada. É perfeitamente normal, né? Se pensarmos que nestas casas... Não tem eletricidade. Não tem nada. Mas posso... Preciso de ver alguma coisa. Então como é que eu mato os bichos. Ok. Será que subimos de rank? Agora ganhamos 20 XP. 80. Matamos uns monstros. Ah! Agora já demora mais um bocadinho subir, ok? Então se matarmos monstros também subimos de rank. Ok. Então é fixe a gente matar os monstros. Que é para subirmos aqui... De rank. E conseguirmos contratar melhor os Hunters. Para show mission details. Só para ser visto, não é? Aqui não tem mais nada. E depois... Depois vamos ter que recortar mais um Hunter. E se calhar comprar aqui... Alguma coisa melhor para ver se... Se conseguimos... Ah! Mas aqui ainda me aparece o rank nível 1. O que é que será aquele rank? Já aparece lá a frente. Ah não! O que nível 1 aqui já tem, né? Ainda não subimos para nível 2. Temos aqui o tier 3... Tier 2, 3... E Prestige. Ok. Vamos ver se a gente consegue subir aqui. Em princípio é capaz de demorar um bocadinho, né? O tier 2 é só hostes. 30 é o rank 34. Oh! Meu Deus! Nunca mais nós chegamos. Ok pessoal. O jogo está muito fixe graficamente. Está espetacular. Há aqui só esta parte das sombras que ainda não percebi muito bem. Se temos que usar alguma lanterna. Se não. Se temos que comprar, por exemplo, na store. Não faço ideia. Temos aqui os consumíveis. Já agora deixa ver. Fire bomb, constant poison. Acho que não, né? Então temos assim aqui. Vamos ver o que eu tenho. Tools. Ah! Electric lamp. Afinal temos que comprar. Ok, ok, ok. Assim já tem mais lógica, né? A battery power light warm. The shoulder increases visibility. E há... É que a gente, quando entrávamos nas zonas escuras, não tínhamos... Vou já comprar aqui para não me esquecer para o próximo. Não tínhamos mesmo nada. Não, não. Apai, era impossível. Há... Preciso comprar umas quantas. Até porque cada vez que a gente morre perdemos o equipamento todo. Hum... Portanto, convém ter alguma... Ai, agora não sei se a gente perde as 4. Agora bem que não. Se tem que as comprar todas. Também são baratas. Mas pronto. Então, vamos ficar por aqui. Vejam, nós podemos adquirir este jogo diretamente no Steam. O jogo até é baratinho em comparação com os grandes lançamentos. Hum... A jogabilidade está boa. Os gráficos estão muito bons. Eu estou a jogar isto em high. Hum... Ainda assim, a definição está muito engraçada. Ali quando estava agachado na zona das ervas, das árvores. Está muito fixe. Os monstros ainda não vi muito bem. Porque também não convém aproximar muito deles, não é? Não convém morrer. Os players, os que eu encontrei, nem sequer os vi. Eles conseguiram me matar sem que eu tivesse capacidade de resposta. Pode ser agora que, jogando mais uma vez, isso começa a mudar. Mas pronto. Vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. E quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.